Touro Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está se tornando mais exigente sem perceber. A necessidade de fugir não é um luxo. Faça isso e relaxe. Você se sente pronto para enfrentar os problemas que o estão impedindo. Seu bom humor retorna. Você precisa beber mais líquidos. Você está dando mais atenção às pessoas que merecem. Mas seria bom se você fosse mais exigente quanto a qualidade da sua alimentação. Você se sentirá ótimo como resultado. Você se sente muito inspirado e deve declarar sua posição sem hesitação. Mas também sem agressividade. Definitivamente, você está em boa forma e seus níveis de energia estão estáveis. Aproveite essa oportunidade para fazer um shakeup médico. Humor Você está mais propenso a críticas e precisa agir nesse sentido. Mas consigo mesmo e não com os outros. Sua tendência a protestar o levará a situações difíceis. Mantenha-se o mais calmo possível. Sua maneira de falar pode parecer imprudente. Mas você atravessará alguns obstáculos interessantes. Sua audácia compensa. Amor. Se refletir demais, poderá perder a chance de ser o melhor. Por que se faz tantas perguntas inúteis e dúvidas que colocam obstáculos em seu caminho? Você achará mais fácil discutir as coisas abertamente com seu parceiro. Isso será essencial e você conseguirá transmitir sua mensagem sem problemas. Não espere uma resposta imediata. Você tem um desafio pela frente. Superar a solidão ou a resistência de seu parceiro, para não dizer uma luta, na qual você estará bem equipado, desde que escolha as ferramentas certas. Dinheiro. Você defenderá seus interesses com paixão, mesmo que não tenha certeza disso. Mantenha sua autoconfiança. Você terá dificuldade para dar atenção a questões materiais. Você precisa se concentrar. Seus planos se expandirão e você terá de manter a cabeça fria para tomar a distância necessária para tomar a decisão certa. Trabalho. Você terá de fazer um esforço para manter a cabeça fria. Você está sensível demais para julgar a situação com lucidez. Apesar de seu desejo genuíno, você terá dificuldade em convencer alguns de seus colegas. Não fique com raiva. Terá dificuldade para se concentrar nos detalhes práticos de seu trabalho. Você realmente precisa ir mais devagar. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.